Então, eu tenho meu balanço externo Que é o que eu falei pra vocês A quantidade de potássio que sai A maioria vai ser renal Versus a quantidade de potássio que entra Ou vioral, pelo que eu comi Ou endovenoso, que eu tô repondo, tá? Uma das causas importantes de alteração nesse balanço externo E levando à hipercalemia É aquele paciente que tava com hipo E foi corrigido de forma inadvertida Foi corrigido em excesso E ele passa a ter hiper E aí, é um aumento muito mudo Muito súbito Com até maior risco, né? De arritmias e o paciente ficar mais grave, tá bom? Então, eu tenho esse balanço externo Que é o que entra e o que sai, ok? Isso altera meu potássio total do corporal, tá? Então, o que pode acontecer? Ingesta excessiva, que é muito raro, né? Função renal Então, ó, 90% é excretada pelo rim Se o paciente tem qualquer disfunção renal A tendência é aumentar o potássio Algum uso de medicamentos Como o inibidor da enzima conversora de anotensina O ZIECA, BRA A própria aldosterona Tudo isso Tende a alterar o meu potássio, tá? Tanto pra baixo quanto pra cima A gente vai falar melhor sobre as causas, tá bom? E a gente tem um negócio chamado balanço interno Que aí eu não altero a minha quantidade total de potássio corporal E sim o que tem dentro e fora da célula, tá? Essa é a forma mais rápida De a gente mudar a nossa quantidade vascular, né? A nossa quantidade séria do potássio Ela é a mais rápida, ok? Então, a primeira coisa que a gente faz Enquanto o balanço externo Ele é mais definitivo, ok? Mas é mais lento, tá? Então, quando eu falo de balanço interno É intracelular versus extracelular, tá? E aí o meu equilíbrio ácido básico vai alterar Porque se eu tenho muito potássio dentro do meu vaso sanguíneo Fora da célula, certo? Perdão Se eu tenho muito H+, fora do meu vaso sanguíneo, tá? No meu vaso sanguíneo O paciente está em acidose Muito H+, no vaso, beleza? O que o organismo pensa? Fala, cara, esse H+, tá demais aqui Eu não estou conseguindo fazer as minhas reações metabólicas adequadamente Vou botar esse H+, para dentro da célula E para não manter a eletroneutralidade, as cargas Eu boto o potássio para fora Para manter ali as mesmas cargas Mas diminuir a acidose O que acontece? O paciente com acidose tende a fazer hipercalemia Isso é muito importante para nós na certa acidose diabética Que ele faz uma hipercalemia falsa, né? A gente tem que avaliar o potássio corrigido e tudo mais Tem aula na comunidade também para vocês sobre isso Aqui no canal do YouTube, tá bom? Quando eu tenho alcalose Então, tem pouco H+, lá no meu vaso sanguíneo O que a célula fala? Putz, vamos jogar H+, para fora E vamos pegar potássio e botar para dentro Então, eu tenho uma hipocalemia na alcalose Tanto que eu vou falar para vocês Que um dos tratamentos da hiper pode ser o bicarbonato Vamos falar das indicações ou não disso, tá? A insulina Então, a insulina, ela altera esse balanço interno Ela ajuda a botar potássio para dentro da célula, ok? Os alfa-adrenérgicos, os setores alfa-adrenérgicos Também ajudam a botar para dentro Então, os beta-bloqueadores aumentam o potássio, tá? Então, também são formas da gente alterar o potássio, tá? E a integridade da membrana Então, qualquer lise celular Rápido ou miólise Uma lise tumoral Nesse sentido, você vai ter uma hemólise, tal Uma anemia autoimune, por exemplo Hemólise autoimune Vai romper essa célula E o seu principal cátion ali dentro Então, você vai ter um potássio intracelular, tá? A gente falou na aula de miosite viral Sobre rabido ou miólise Ensinei vocês a investigar A fazer o diagnóstico Fazer o tratamento Tudo bonitinho Tá na comunidade também, tá bom? Mas, olha E aí, qual é a importância disso, né? Então, eu achei esse gif o máximo Que basicamente é isso Que a bomba de sódio potássio faz Ela pega e bota dois potássios pra dentro E solta três sódio pra fora É isso que ela faz, tá? Mas eu achei muito legal E aí, assim A gente tem situações Que vão estimular essa bomba Tá? E isso leva a hipocalemia Então, porque ela vai ficar botando Mais potássio pra dentro E a gente tem situações Que vão inibir essa bomba Porque lembra que eu falei Que a nossa tendência é o quê? Sempre manter a mesma quantidade de sódio E de potássio Tanto no meio intra Quanto no extra Não tem alguma coisa Que não tá deixando Essa concentração ficar igual Que é a bomba de sódio potássio A TPA Ela precisa que a nossa célula Fique mais negativa E o meio intravascular Mais positivo Pra gente conseguir Enviar os estímulos Às células Estímulos elétricos Certo? Então, essa bomba Fica aí o tempo todo Bota potássio pra dentro Joga sódio pra fora Bota potássio pra dentro Joga sódio pra fora Certo? E aí, igual eu falei pra vocês Vários mecanismos vão alterar Essa bomba Tá? 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 E aí